Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve também seu balanço divulgado agora recentemente, trazendo as informações do segundo trimestre do ano de 2023. Estamos falando aqui de mais uma empresa do setor financeiro, estamos falando do Banco Mercantil S.A. E o Banco Mercantil S.A. que já passou pelo canal, estamos aqui retratando novamente até atendendo a solicitação dos nossos inscritos que sugeriram aqui uma análise, uma atualização das informações do Banco Mercantil. A começar pelo meu amigo Isair Cruz lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço para você, Isair. Que bom sempre ter você conosco, seja bem-vindo, Isair, que inclusive é parceiraço já do canal, sempre está mandando mensagens para nós aqui, agradeço imensamente o seu incentivo, Isair. Também quem sugeriu foi a minha amiga Isabel Fonseca, que honra ter você conosco, Isabel. Seja bem-vindo, um prazer poder atender. Também quem sugeriu foi o Alan Ferreira de Timóteo, Minas Gerais. Um grande abraço para todo mundo aí de Minas Gerais, muito bom também ter vocês conosco. Agradeço mais uma vez a ela, a sua participação e o seu carinho de sempre aí. E também meu amigo Júlio Nogueira. Ô Júlio, também que bom ter você conosco, Júlio. É sempre uma honra poder lhe atender também, ter você junto conosco aqui. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. O canal Silas Negrafo manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, todo esse estudo aqui sobre análise e balança, interpretação das demonstrações, você pode aprender também lá na plataforma Hotmart, nos nossos cursos que estão disponíveis na plataforma. E aqui no vídeo, inclusive, a gente deixa na descrição o link de acesso ao curso de análise e balança e também ao curso de Evaluation. E de uma forma simples, rápida e didática, você vai conseguir aprender também a fazer análise das demonstrações contábeis. Também, então, espero vocês lá. Mas caso eu também queiram fazer o curso presencial online aqui, está já previsto para setembro. Em setembro vamos realizar mais um curso de análise e balanços para investimentos online aqui, presencial, ao vivo, 3 horas de duração. Só estamos aí na dependência da confirmação da data para fazer a abertura das inscrições. Mas caso queira já reservar a sua inscrição, porque o custo é muito baixinho, com material de apoio e tudo mais, me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp e aí a gente já deixa uma vaga reservada para vocês. Será um prazer ter vocês conosco. Mas vamos falar do Banco Mercantil S.A. E o Banco Mercantil S.A. começa lá no ano de 1943, através da família Araújo, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Então começa um banco ali mais para a expansão das atividades econômicas da região. E aí, na sequência, o banco começa a crescer, principalmente na década de 60, quando começa a comprar diversos outros pequenos bancos e com isso vai ampliando a sua atuação. comprando o Banco Industrial de Minas Gerais, o Banco Santa Cruz, também o Banco Metrópole. E depois aí vai crescendo, tanto que na sequência compra também, ali numa combinação de negócio, o Banco Mercantil do Brasil, porque até então era Banco Mercantil de Minas Gerais. E aí ele incorpora o Banco Mercantil do Brasil. E aí passa a ser Banco Mercantil do Brasil e vai se espalhando pelo Brasil inteiro. Chegando em 1977, faz o IPO e continua todo o processo de evolução. Tanto é que abre também o Banco Mercantil de Investimentos, também voltado mais para a área de investimentos, e vai naquele crescimento até chegar no ano de 2010. No ano de 2010, vence o leilão, a licitação, para operar os empréstimos consignados para os beneficiários do INSS. E a partir de então passa a atender também os beneficiários do INSS, tanto que ele já tinha praticamente 200 postos de atendimento espalhados aí pelo Brasil. E aí com isso, já no final agora do ano de 2021, também o banco faz um agrupamento das suas ações e na sequência troca o nome de Banco Mercantil do Brasil apenas para Banco Mercantil. Então hoje, o Banco Mercantil do Brasil passa a ser apenas Banco Mercantil. Mas para que a gente possa entender e conhecer esse banco, que hoje é o oitavo maior banco aqui do Brasil, quanto com mais de 3.200 colaboradores, trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é o Banco Mercantil S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Mercantil do Brasil. Será que agora usa apenas a marca Banco Mercantil? E começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender como que vem sendo o desempenho do banco, no ano de 2019 possuía dentro do seu ativo R$ 10.440.000.000,00. São bens e direitos que fazem parte do patrimônio do banco. E naturalmente, como todos os bancos e todas as instituições financeiras, o grande volume desse ativo vai se concentrar aqui, no ativo circulante. Por quê? É aqui que o banco gera todos os seus negócios. O banco, enfim, o negócio dele é dinheiro, o estoque dele é dinheiro, e toda a estrutura de funcionamento dele é através de dinheiro. Claro que precisa de uma estrutura física, que é observada aqui pelo ativo imobilizado, R$ 524.000.000.000. Mas no capital de dinheiro, nesse ativo circulante, totalizava lá em 2019 R$ 9.848.000.000,00, equivalente a 94,3% de todo o seu patrimônio. O banco fecha lá em 2019 com R$ 2.534.000.000 em dinheiro, que está no seu caixa, fora da circulação. E dinheiro que está circulando na mão de seus clientes, R$ 6.000.000.000,00 como ativos financeiros. Então, nos bancos, a característica deles é justamente trabalhar aqui com ativos financeiros, que é justamente o valor que está girando na mão dos seus clientes, e consequentemente gerando a receita do banco, que consequentemente irá gerar o resultado do banco. Já para 2020, o Banco Mercantil sobe aqui o seu ativo para R$ 11.253.000.000,00, sendo que o ativo circulante pula para R$ 10.582.000,00, mantendo aqui os 94%. Diminui aqui um pouquinho do volume do dinheiro em caixa para R$ 1.905.000.000,00, e aumenta os ativos financeiros para R$ 7.608.000.000,00. O banco sai do seu caixa e vai para a mão dos seus clientes. Já para 2021, o banco totaliza aqui no seu ativo R$ 12.993.000.000,00, sendo que o capital de giro pula para R$ 12.317.000.000,00, 94,8%. Diminui ainda mais o volume do dinheiro em caixa para R$ 1.200.000.000,00, totaliza R$ 14.681.000,00, 94,8%. Então, sempre mantendo aqui um volume extremamente alto de ativo circulante. O volume de dinheiro em caixa sobe para R$ 1.802.000.000,00, e aumenta também os ativos financeiros para R$ 11.814.000.000,00. Chegando seis meses depois, agora em junho, o banco totaliza R$ 17.637.000,00,00, e o capital de giro agora R$ 16.899,00,00, com 95,8%. O volume de dinheiro em caixa totaliza R$ 1.977.000,00 e os ativos financeiros agora fecham em R$ 13.822.000.000,00. Só a parte de ativo, vemos que o banco vem em uma crescente. R$ 10.400,00, R$ 11.200,00, R$ 12.900,00, R$ 15.400,00, R$ 17.600,00, R$ 17.600,00. E o capital de giro, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 14,00, R$ 16,00,00. Sendo o quê? Os ativos financeiros que estão na mão de seus clientes, R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 10,00, R$ 11,00, R$ 13,00,00. Então, o banco vem aqui em uma crescente. Tá? Todo esse dinheiro que o banco movimenta, de onde ele vem? Ele vem parte do capital próprio, R$ 930 milhões, e parte de capitais de terceiros, R$ 9.509 milhões, com um total de dívida de 91,1%. Também aqui, outra ressalva que, ao olharmos uma dívida de 91,1%, que em outros setores é uma dívida extremamente alta, no caso dos bancos, não. É normal ele ter um volume de endividamento extremamente alto. Por quê? Porque o banco, como que ele desenvolve a sua atividade? A finalidade do banco é justamente emprestar dinheiros e cobrar juros, taxas, etc., que é dali que vem a receita do banco. Então ele conquista clientes através da abertura de conta, aplicação, que fecha aqui como passivos financeiros. Então quando você abre uma conta no banco, quando você faz uma aplicação no banco, você vira um passivo financeiro do banco. Esse dinheiro que você depositou ou aplicou no banco, ele entra aqui no caixa do banco. E aí, ao entrar no caixa do banco, o que o banco tem que fazer? Botar esse dinheiro para girar na mão dos seus clientes. E aí, com isso, ele gera a receita de intermediação. Então, quanto mais dinheiro tiver de clientes, mais dinheiro o banco vai ter para movimentar e para fazer a receita financeira dessas intermediações. Já no ano de 2020, o banco totaliza R$ 10.189.000,00 de dívida, 90,5%, sendo que a maior parte é passivos financeiros. No ano de 2021, R$ 11.778.000,00, sendo que R$ 10.230.000,00 é passivo financeiro. No ano de 2022, R$ 14.124.000,00, R$ 12.508.000,00 são de passivos financeiros. E fecha agora, em junho, com R$ 16.195.000,00, com R$ 14.519.000,00 de passivos financeiros. Então, o maior volume de dívida do banco sempre vai ser essa linha aqui de passivos financeiros. Então, com essa entrada de recursos, é que o banco vai ter dinheiro para emprestar para outros clientes e gerar a chamada receita de intermediação financeira, que é vista aqui na DRE, onde, lá em 2019, o banco teve uma receita de R$ 2.229.000.000,00, em 2022, R$ 2.225.000,00, praticamente estável. Já em 2021, R$ 2.510.000,00, em 2022, R$ 3.661.000,00, e agora, até junho, já acumula R$ 2.293.000,00, projetando uma receita para o banco perto de R$ 4.600.000,00 para 2023. Então, o banco vem numa crescente aqui com a receita da intermediação financeira. Mas, mais importante do que essa receita, é o que sobra da receita, que é o lucro líquido. R$ 113.000.000,00 em 2019, R$ 184.000.000,00 em 2020, já chegando em 2021, R$ 201.000.000,00, em 2022, apesar do aumento da receita, ele fecha aqui com lucro de praticamente R$ 200.000.000,00, e agora, em seis meses, acumula R$ 142.000,00, projetando R$ 280.000.000,00 de lucro para 2023. No caso dos bancos, aqui a gente não mede a questão da liquidez, do endividamento, até porque já vimos há pouco ali no balanço, e a rentabilidade que é vista aqui pelo lucro. Então, o banco é um gerador de lucro. E aí, a margem que o banco trabalha é 5,1%, 8,3%, 8% caiu para 5,5%, recuperou um pouquinho para 6,2%. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui, são esses indicadores relacionados às ações. Uma ação, hoje, do banco mercantil, vale patrimonialmente R$ 13,35,00, com base lá no site Status Invest. E o valor de mercado, hoje, uma ação do banco mercantil é vendida a R$ 13,00. Então, vejam que o valor de mercado está um pouquinho abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 0,97. Isso quer dizer, as ações do banco mercantil são vendidas com deságio de 3%. Lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 2,12, a rentabilidade da ação R$ 16,31% e os dividendos por ação fecham aqui em R$ 0,56 nesse ano de 2022. Então, durante 2022, o banco mercantil distribuiu a título de dividendos R$ 0,56. A relação preço barra lucro R$ 6,13, isso quer dizer que quem comprar ações do banco mercantil vai levar um pouquinho mais de seis anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Free float, 48,08% das ações preferenciais é que estão circulando livremente no mercado. Já as ações ordinárias têm um volume muito pequeno, 18,40%. A maior parte das ações do banco mercantil continua ainda na mão da família Araújo. Então, ela é bem pulverizada dentro da família Araújo e aí, consequentemente, sobra um pouco para circular no mercado. Já as ações preferenciais, um volume um pouquinho maior, 48,08%. Mesmo assim, a liquidez, o giro de ações do banco mercantil não é tão grande assim. O Tegalong não tem, quer dizer, se o banco fosse vendido, não seria garantido para o minoritário o mesmo tratamento do majoritário. E o índice da Baseléia, que vai medir a segurança financeira do banco, ele fecha em 15%. Só para ter o parâmetro, aqui no Brasil, todos os bancos têm que trabalhar com um índice acima de 11% e o banco mercantil trabalha com 15%. Aproveito aqui, trago para vocês também nesse gráfico aqui, como que vem se comportando o valor das ações do banco mercantil nos últimos cinco anos. A começar lá pelo ano de 2018, no comecinho do gráfico, as ações eram cotadas a R$ 2,60. E vejo que ela vem ali no acrescente durante todo o 2018, chega em 2019 ali já na faixa de R$ 13,70. Entra 2020, sobe, mas ainda chega batendo R$ 8,00. Cai um pouquinho ali em função da pandemia, caiu para R$ 5,00, mas já se recuperou na sequência e aí o banco começa a trabalhar dentro de um outro patamar, até chegar no ano de 2021, na faixa de R$ 8,00. E continua ali numa crescente até entrar no ano de 2022. Ao entrar em 2022, já está na faixa de R$ 10,00. E aí ele passa praticamente ali estável durante todo o ano de 2022, começa 2023 também numa estabilidade, aí ele tem um pico bem no finalzinho do gráfico que você está vendo ali, ele tem um pico ali onde as ações chegaram a bater em R$ 13,00. Então nesse gráfico aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações do banco mercantil, quando que elas tiveram mais baixa, o valor da cotação, e quando que a cotação esteve mais alta. E aí você vê então todo o comportamento das ações do banco mercantil do Brasil S.A. Está então mais uma empresa analisada, Banco Mercantil S.A. E agora você já sabe como está a situação econômica e também já sabe como que surgiu e como que vem sendo a evolução do banco mercantil aí para todo o Brasil. E aí naturalmente que quando a gente faz investimentos, ou pretende fazer investimentos, hoje nós temos uma variedade de empresas listadas na B3, e aí naturalmente que nós vamos ter que escolher em qual empresa que nós vamos aportar e aí vamos ter que estudar cada uma dessas empresas. Mas a base de tudo é sempre assim, quando vai comprar a ação de uma empresa, sempre a empresa tem que ser lucrativa. Por quê? Quando se compra a ação é para buscar retorno, e retorno só tem quem dá lucro. Então o nosso primeiro passo ali é fazer um estudo da situação, se a empresa de uma forma geral é uma geradora de lucros e aí na sequência nós temos que avaliar também os riscos envolvidos na operação, principalmente olhando a situação financeira e a parte de endividamento. E através dessas informações nós já vamos saber se a empresa é boa ou se ela não é boa. E aí na sequência só resta saber se ela é cara ou barata naquele momento que nós pretendemos comprar. E aí são os demais indicadores fundamentalistas que também nós apresentamos aqui para vocês, mas você pode também buscar outras informações para subsidiar o seu processo de tomada de decisões. Mas o importante é que quando for comprar a ação, comprar de forma consciente, comprar sabendo o que está sendo feito. E aí consequentemente a gente reduz os riscos e amplia as possibilidades de retorno para lá na frente poder construir um patrimônio e ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí